Olá gente, agora eu estou em Montreal. Eu sou muito apaixonada por essa cidade, é muito charmosa, lindo, lindo mesmo. Confesso que é melhor do que Lausanne, assim, mais bonito, menos montanha para subir, menos rua alta, né? Lausanne é muito alto, tem que subir e descer. E aqui é mais moderno, não é tão old town. Lindo, muito lindo mesmo. Conferem aí! Lindo, muito lindo. Lindo, muito lindo. Lindo, muito lindo. Lindo Lindo, muito lindo. 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 Música Boas férias, boa sorte e até a próxima! Música Música Música